Sentei aqui numa mesinha, totalmente visitada, eu acho, da minha vida aqui De tanto que me pensa num jogo tão importante, que é isso, né? Que é a estreia do Atlético Mineiro aqui em Belo Horizonte E a primeira partida também do Campeonato Brasileiro aqui E eu a primeira vez estando no Mineirão Ontem eu vim pro show e coisa do tipo E agora eu tô aqui no Camino Z E a gente pode observar que vai ser um jogaço hoje internacional e Atlético Mineiro E é isso E pra quarta-feira, tá voando, tá tranquilo? O Tucho tá rodando a galera, tá cansado O Tucho é muito experiente, não só na parte tática, como também na parte pessoal Ele é um cara que você vê os jogadores cansados com o Campeonato da vida por ele Porque ele é um cara do caramba, sabe? No dia a dia dele é muito bom Eu tenho certeza que ele vai usar o melhor time pra enfrentar um grande adversário que é o América O Galo ganhou! O Galo ganhou! O Galo ganhou! É isso O melhor equipa fisicamente Por isso é um bom convidador que veio com muita família, com o Mariano, o Jair, a Nádia, que foi tomada, com o Brasil fisicamente. E é muito bacana ter esse tipo de experiência, que mostra que tem muita coisa doida acontecendo e é muito massa isso.